Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Carol do canal Hey, lógico Carol E no vídeo de hoje eu vim ensinar para vocês Como ganhar Roblox grátis, super fácil no Roblox Então já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não for inscrito E ative o sininho das notificações na opção todas Para você não perder nenhum vídeo novo que eu postar no canal relacionado ao Roblox Então agora, bora lá começar o vídeo Vamos lançar E pessoal, relevem também que como vocês podem ver eu estou gravando pelo computador, né? E eu ainda estou me adaptando porque faz muito tempo que eu não meço no computador, né? Então, vamos lá Primeira coisa que você vai fazer é estar entrando no Google Chrome E agora você vai clicar na barriga de pesquisa E vai visitar claimrbc.com Ou se não, eu também vou estar deixando o link do claimrbc.com No comentário fixado do vídeo, tá? Daí vocês entram nos comentários E o primeiro comentário vai ser o do site claimrbc.com Bom pessoal, então Assim que é o site, tá? E quando você entrar, você vai clicar nesse botão verde em Desite seu nome de usuário Pronto, assim que você desitar o seu nome do Roblox Você vai clicar no botão verde link da conta E desculpe os barulhos de fundo, ok? E vocês podem ver ali no canto direito da tela Que eu tenho 16 pontos, ok? Então eu vou ensinar nesse vídeo como retirar Robux Zazá, porém antes eu vou ensinar como ganhar pontos Bom, pra ganhar pontos, pessoal Você vai arrastar um pouquinho a sua tela Vocês podem ver aqui em ofertas Aqui nesse lado da tela, no lado esquerdo, não é verdade? Tem Edgegate Média CPCS Chairs Lootable Eu recomendo o Edgegate Média pra vocês Daí vocês clicam em cima E dentro desse botão verde vai estar a quantia de pontos Que você vai ganhar quando você cumprir a oferta Daí tem aqui os que são pra iPhone Daí tem os que é pra computador, né? Que geralmente pra computador é quizzes, inquéritos O que não for aplicativo, né? Enfim, um monte de coisa aqui é tudo pra iPhone Mas eu acredito que aqui nessa categoria iPhone também se usa pra celular, né? Só que eles colocam iPhone No celular, no caso, Android Daí vocês fazem as ofertas, tá gente? Daí, depois que você cumprir as ofertas E ganhar seus pontos Você vai clicar em Heading Robux Você vai clicar em Robux E se tiver estoque, que tem que estar verdinho assim Você clica em Heading Daí vai aparecer essa mensagem na tela pra vocês Que são as instruções do que você tem que fazer Então o que você vai fazer? Você vai clicar no seu ob, você vai escolher qual ob que você quer Eu vou escolher isso aqui Daí você vai clicar em Configure E você tem que ver o valor que tá escrito aqui O meu é 16 Então vamos lá Configure no botão verde ali Devolver pro meu ob Daí você vai clicar em Acesso Daí você vai colocar bem assim Você vai ativar o server privado E vai colocar o valor do iRobux Que eles falaram pra você pôr, né? E tá 16 Pronto E clique em Save Save de novo E pronto Então tá aqui o nosso ob Totalmente aleatório Daí você volta pro cliente RPS E clica em Word to Draw Então você espera carregar E deu certo Vai chegar os Robux em 3 a 7 dias nessa conta Vocês podem ver que eu tô com 0 pontos E agora é só esperar chegar os Robux E eu vou mostrar pra vocês Eu tô com 34 Por quê, gente? Eu tava sendo Cobrada 250 Robux do Tower of Hell Que eu comprei no server privado Todo mês Eu nem tava percebendo isso, né? Sem contar que eu tô criando muitas skins Pra vários vídeos que eu pretendo gravar Eu tô gastando Robux Mas eu tenho que recarregar, né? No caso, reabastecer Retirando pontos em vários sites e aplicativos Pra ficar com bastante Robux Esse foi o vídeo Eu vou finalizando ele por aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau!